Dois artilheiros e o mesmo sentimento. Eu tenho uma gratidão eterna para o Vasco por tudo que significou para mim na minha história. Uma gratidão eterna e a instituição para mim vai ser sempre a mais importante e a mais legal do mundo. Foi com a cruz de Malta no peito que Romário e Edmundo chamaram a atenção no início da carreira. Depois, o baixinho comemorou 326 gols pelo Vasco e Edmundo 137. Os dois têm uma participação importante na enorme coleção de títulos que o Vasco conquistou ao longo de 120 anos de história. Em 97, o tricampeonato brasileiro teve um símbolo. O camisa 10 que foi derrubando adversários com gols aos montes. 29. Esse nosso campeonato foi excepcional e por isso a vantagem dos dois empates. Está aí o artilheiro do campeonato com a camisa 10 do Vasco. Do outro lado, o Palmeiras. Eram duas potências. A gente não podia piscar. Porque do outro lado estava o Alex arrebentando. O Alex caiu no pé direito, ele bateu e ela passa. O jogo ainda teve um lá e cai, chutei bola na trave. Partiu Edmundo, bateu. O Carlos Germano pegou tudo. Dali, foi um Vasco diferente para depois a conquista da Libertadores. Sabe, o título de 2000. Ano 2000, eles se reencontraram em outra decisão, valendo um título internacional. A Copa Mercosul, já sem Edmundo, Romário era o astro do time. E no primeiro tempo, um Palmeiras avassalador fez 3 a 0 em 9 minutos. Bateu para o gol. Uma enorme desvantagem que abalaria qualquer time, mas não aquele Vasco. A gente falou mais ou menos isso, para a gente ter calma, tranquilidade. Porque a gente não estava ali para passar vergonha. Estava ali para fazer história. E o que os vascaínos chamam de virada do século, começou com o Romário aos 13 do segundo tempo, de pênalti. Partiu Romário, bateu. Gol! Dez minutos depois, outra cobrança, bem parecida. O Vasco! O Vasco ainda perdeu o Júnior Baiano, expulso. Mesmo assim, aos 40 minutos, Juninho Paulista deu aos palmeirenses a sensação de que um título praticamente ganho poderia escorrer pelos dedos. Foi uma demonstração de um time vitorioso, de um time valente, de um time determinado. E o Vasco vai para a luta. E que foi premiado já nos acréscimos, aos 48, com um gol que calou de vez o antigo parque antar. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou para o Romário, bateu. Como clube, eu acredito que tenha sido a decisão mais importante que eu disputei na minha carreira. Juntos, os dois participaram de 11 jogos pelo Vasco. Saíram de campo com oito vitórias. Jogar pelos funcionários, pela torcida, pela camisa gigante que é. O Vasco é um time que, nesse momento, pela sua tradição, pelo seu tamanho, tem que crescer. Gol do Vasco! Não adianta ser grande fora de campo. Tem que ser grande dentro. E a hora do Vasco ser grande é agora. Tchau, tchau. Tá E aí E aí